Segundo pra você, doutora Laís, em lasers subcutâneos, muitos profissionais têm reutilizado fibras óticas, tá? Como você vê essa rotina? Bom, eu acho assim que como qualquer médico, a nossa preocupação em primeira fase é entregar um resultado aliado à biossegurança do nosso paciente. De nada adianta a gente entregar um resultado maravilhoso e trazer complicações de biossegurança. Então, é preocupante essa prática de reutilização de fibras e te digo por quê. A fibra ótica de vidro, quando ela é reesterilizada, ela pode sofrer microfissuras. E essas microfissuras fazem com que haja vazamento de laser ao redor da fibra, né? Não somente no local que a gente quer atuar com o laser e também, né, principalmente aumentando o risco de fratura mesmo da fibra. Isso é muito perigoso. Não é isso que a gente quer pro nosso paciente. Então, a gente escolhe fibras de uso único pra preservar essa segurança do procedimento e principalmente do nosso paciente. Entendi. Então, não basta reesterilizar as fibras. A importância aí, como a doutora está dizendo, é exatamente a entrega adequada da energia que esse laser é necessário.